Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês aí do outro lado da telinha estão no canal MIS.CAR, é meus queridos sejam todos bem-vindos a nossa comunidade. E ontem rapaziada, já indo direto ao assunto e ontem, ontem, eu resolvi dar uma repaginada aqui nas miniaturas. Leandro, você comprou mais miniaturas? Não rapaziada, não comprei nada, mas parece que eu comprei um monte de miniatura pra você ver né, uma mudancinha que você faz ali, troca ali, preenche melhor né, fica bem mais agradável o ambiente, parece que tá, até comprou coisas novas, mas não rapaziada, é a mesma miniatura, eu só usei duas miniaturas que estavam guardadas, que era do Eric, aí Eric, brigadão, já estão aqui expostas na nossa coleção, é, que mais? E uma que eu ganhei lá do automotivo, né, da loja A, também estamos aqui agora, está na nossa exposição. Então bora lá ver esta bela coleção que tá muito legal, rapaziada, é uma diferença bacana, ontem eu e minha esposa ficou até curtindo aqui, vendo as miniaturas, só pra vocês verem, verem né, como ficou legal. Bora lá, vamos ver, vamos começar por onde, deixa eu pensar, vamos começar aqui ó, aqui, quem lembra, é, nossa, tá dando reflexo, tem que ficar assim rapaziada pra não dar reflexo, aqui era, tava as Scully né, os caminhões, quem lembra, e aí eu coloquei tudo escala 1x42, 1x32 aqui né, essa faixa, essa é do Eric, a última aquisição que ele me mandou, olha que legal, acho que a gente fez vídeo aí no canal, uma Lotus muito bacana, e essa aqui também é do Eric, e aí vem as escalas 1x32, é, o que que eu tô pensando, acho que eu vou pegar mais uma, aí eu vou ter que comprar, claro, e colocar na outra ponta aqui ó, pra ficar mais harmonioso né rapaziada, porque ficou solitário esse daqui, aí eu coloco um aqui na ponta, puxo mais os carrinhos pra cá, vai ficar bacana, aqui não mudou nada, aqui também continua a mesma coisa ó, pra galera, pô Leandro, tá passando rápido demais, galera, tem vídeos aí, vários vídeos da nossa coleção no canal, podia até montar uma playlist, quem sabe eu não monto, com as atualizações né, da nossa coleção, vai ficar legal essa playlist hein, acho que vai dar trabalho, mas eu acho que eu vou, quando tiver mais tranquilo, montar aí pra vocês, olharem a playlist da evolução da coleção, olha que legal né, bacana, aí ó, essa aqui é o Eric que me deu, essa aqui o Eric tem lá, ele colocou como Kombi também né, eu nem coloquei no meu vídeo das Kombi, mas é uma Kombi lá fora, tá junto com a que o Eric me deu, aqui tem recorde galera, de miniaturas que o Eric me deu, tem bastante aqui, ó, coleção de Chevette, Monza, bastante coisa legal, tá pegando reflexo rapaziada, acho que eu vou ter que fechar ali a janela, olha que bacana, essa aqui foi o Danilo que me deu, um inscrito do canal também, olha aqui as Fórmula 1s, olha que bacana, aqui é mais uma do Eric, tô falando que o Eric bate o recorde de doações de miniaturas, inclusive já sortei até algumas que o Eric deu também, muito bacana, aqui é tudo escalar 1x24, essa daqui acho que é 1x26, acho que é a única diferente da escala aí, um pouquinho menor né, olha só que legal aqui, aqui já temos mudança galera, eu fiz a ala só dos caminhões, olha só que legal que ficou, e aí caminhões e ônibus né, e aí foi decaindo a escala, ó, aqui já é da escala 1x64, aqui é essa vermelha, essa outra aqui que a gente nem sabe qual é a escala, mas acho que é um pouquinho maior que 64, o ônibus, olha que legal, ficou bem limpo o ambiente organizado, porque aqui estavam as motos, lembra? Quem não lembra que estavam as motos aqui, estava meio bagunçado, chegou uma época que eu pensei até em vender ou doar as motos, mas aí a gente deu um outro destino para elas, que vocês já vão ver, ficou muito legal, aqui mais escala 1x43, a gente nem gosta dessa escala né, bacana, já estamos na totalidade galera, de 240 miniaturas, aqui nossos dioramas, olha que legal, aqui ó, nada mudou, legal né, aqui continuando, nossa a gente limpa, e o pó vem rapidinho, pega um pó muito fácil aqui, não sei se é porque é alto, nossa coleção da GM, aqui está misturado, GM com Volkswagen Fiat, temos Forge também, aqui ó, muito bacana, essa nós ganhamos também, rapaz, agora esqueci o nome do rapaz, eita, me perdoa, acho que é Alexandre, não lembro, acho que é Alexandre, ele faz essas miniaturas, é muito legal, ele deu para nós, personalizado, com o nome do canal, tem vídeo aí, e ele não faz só áudio, tá galera, faz golfe, tem bastante miniaturinha que ele faz, lá de resina, muito bacana, aqui a nossa coleção de Kombi, agora tem um vídeo recente aí no canal, e vamos para aqui ó, que é outra novidade, que aqui tinha um ônibus, e as três miniaturas da escala 1x32, tinha uma do Eric, e outra, que eu tinha ganhado do mundo das miniaturas, aí esse é o Paulo, olha que legal, já tem vídeo aí no canal, que nós ganhamos, a da Automotivo, e esse aqui ficava na sala, eu trouxe para cá, trouxe toda a coleção, para cá, olha só que legal, daqui a pouco eu já amplio, e antes de tudo, lembrar né galera, fala ó, essa aqui também o Eric me deu, além dessa aqui que eu falei para vocês, qual mais tem aqui gente, trouxe essa aqui também, que estava lá em cima, agora veio para cá, que o Eric me deu, então só aqui tem umas três do Eric, Eric, bacana, obrigado, Deus abençoe, não te dê em dobro, e as outras que eu já falei, essa aqui é a novidade, olha que bacana, e aqui as escalas 1x18, que vocês já conhecem, a maioria do canal aí, muito legal, vocês caem, deixa eu tirar o dedo aqui, que eu estou estragando, a imagem, com o meu dubinho, e agora a cerejinha do bolo galera, onde veio parar as motos, junto, com os carros da escalas 1x18, olha como ficou legal, né, e aqui, as que o Gilmar me deu, olha que bacana, a escalas 1x43, essa ideia aqui foi fantástica, foi até meu amor, que inventou, ela falou, nossa, vai ficar legal, põe aqui, os acrílicos, que a gente tem aí, e a gente transformou isso aqui, olha como ficou bacana galera, aí ficou aqui só moto, ficou bem legal, né, coloquei uma iluminaçãozinha ali, olha que bacana, aí ficou só as alas da motos, 1x18, quase 1x43 ali separadas, e aí vem a escala aqui, 1x18, ficou bacana, e em cima 1x24, colocamos a cerquinha, que legal, se proteger né galera, os carros não correram aí, as motos não caíam, fiz a cerquinha mais baixa, essa aqui também deveria ter feito mais baixa, mas tá bom, é só cortar mais um pouquinho, descer ela, não sei se depois eu faço isso, eu deixo assim, enquanto vai ficar assim mesmo, ficou legal né rapaziada, e aqui tá, tá a coleção, olha que legal, vou mostrar pra vocês aqui de longe, a nossa coleção, show, aí, olha que bacana, tem vídeo aí bem detalhado, falando delas, tudo, isso aqui é mais uma atualização, uma geral pra vocês, mostrando aí, o que eu fiz, ficou bem legal né rapaziada, os caminhões como deu um charme né, deu uma limpada, na poluição visual né, vamos colocar assim ó, ficou bem legal, aqui também ó, ficou legal, olha lá, as motos, bacana pra caramba, e aqui também ó, ficou bacana, agora eu fiquei admirando isso aqui ó, ficou muito, mas muito de bom gosto né, comenta aí se vocês gostaram, é uma ala separada, só pras motos, não ficou aquela misturaiada que tava, ficou muito bacana, deu uma outra vida né, aí mais pra frente, eu vou ver se eu dou um jeito, nesse aqui também, coloco num potinho desse, isolado, minha esposa já se empolgou galera, já quer por aqui nesse canto, já quer por aqui nessa parte aqui separada, eu falei calma mulher, mas até dá pra fazer aqui ó, tava pensando, essa ala aqui, comprar aquelas, da Hot Wheels sabe, personalizadas, aqui é cara aquilo ali né, tá cara, mas que tem a caravan, que tem aquela, que tem aquela, como é que chama, ia falar em engate, não é engate, que é um bagageiro né, bem antigo, tradicional, tem uma palinha também com bagageiro, bege, dessas coisas que são raras, são legais, aí tem saveiro summer, tem uns negócios legais aí, desse carro de 64, dá pra pôr em tabletinhos, igual esse aqui né ó, e colocar ali, fica legal pra caramba, é uma outra possibilidade, de tá colocando aqui, ou aqui né, nesse espaço aqui, e tá preenchendo, porque minha esposa ficou, empolgada aí, pra preencher esse espaço, apesar que isso aqui, é um desenho que eu fiz né, e na verdade não era pra preencher, mas colocando uns quadradinhos aqui, diferente, fica até legal né, a vez de pôr aqui na lateral, que nem vai sair nos vídeos, talvez põe aqui, sei lá, não sei, pegar só umas, quatro, cinco miniaturas no máximo aí, e colocar ali, fica legal, é isso aí rapaziada, eu acho que eu, mostrei tudo pra vocês, tinha mais alguma coisa, que eu ia citar sobre a coleção, mas fugiu cara, tem que falar na hora né, não fala, esquece, memória de velho, é complicado né, tá ficando velho, tá ficando desmemoriado, galera, essa é a atualização, vocês viram que foi, não comprei nada, né, só usei uma miniatura que eu ganhei, mais as do Eric que tava guardado, que ele tinha me dado já um tempinho, e ficou isso aí, nós estamos com um total de 240 miniaturas, ficou bem legal né, ficou bacana, gostei, pra mim tá bem realizado, não precisa mais de nada, em últimos casos, se você tiver alguma miniatura muito legal, a gente substitui uma por outra né, uma que não gosta muito, sei lá, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, ficam com Deus, tchau, tchau, fui!